Oi meninas, tudo bom? Então esse vídeo vai ser o vídeo de presentinhos do Encontrinho de Porto Alegre Tem bastante coisa e a Fabi gravou o vídeo antes de mim E o vídeo dela demorou tipo horas Então eu vou tentar fazer rapidinho pra vocês Pro vídeo não ficar muito longo Vou falar todos os nomes das meninas que deram os presentinhos E eu queria agradecer a presença de todas as meninas que vieram Quando eu postar esse vídeo já vai ter o vídeo do Encontrinho no ar Eu deixo o link aqui embaixo Rolou até pedido de casamento no Encontrinho Pra vocês terem ideia Então se vocês ainda não assistiram eu deixo o link aqui embaixo pra vocês E foi muito bacana o encontrinho E eu vim agradecer a todas vocês E espero que a gente possa fazer encontrinhos desse tipo em outros lugares do Brasil Então vamos lá Tem vários presentinhos Tem uns presentinhos que foi pra mim e pra Fabi junto Então alguns ela falou no vídeo dela e alguns eu vou falar aqui Então se o seu não apareceu nesse vídeo vai estar lá no vídeo da Fabi Primeiro é essa caixa A caixa já é linda E é da Eduarda Rock E veio várias coisas fofas Tem cartinhas Tem um cachorrinho Tem bis Tem bis de chocolate Bis de iogurte Que eu nunca tinha visto Então todas as cartinhas eu guardei em outro Num saquinho Pra eu ler depois em casa Com calma Que eu ainda tô no hotel em Porto Alegre Mas então Primeiro presentinho Vou deixar aqui no chão Outro presentinho que foi junto foi essa caixinha Que foi da Julie Para a Nino e Fabi Tem uma cartinha aqui dentro pra cada uma Então muito obrigada Julie Próximo presentinho foi da Juliana Dias E foi sabonetinho da Natura Pra mim e pra Fabi E são vários, vários E ele é muito cheiroso É de bergamota Não sei o que é bergamota Mas é muito gostoso E desculpem minhas unhas Eu meio que tipo Fui arrancando assim Com a boca do dente Sabe Outro presentinho Foi da Bianca Bel E aí veio nessa caixinha Mega fofa E tem Alpino E duas Eu acho que é pulseirinha Tem duas pulseirinhas Uma verde e uma beijinha Não sei se é pulseira isso Eu vou tentar Não sei se cabe no meu pulso Bom, enfim Tem uma cartinha também Que a gente vai ler depois Muito obrigada Próximo presentinho em conjunto Foi essa caixinha E aqui ela falou que Essa caixinha era pra nós duas E tinha uma caixinha de música Que era pra Fabi E é da Fernanda Tarrago Juliana Zagarra Marcela Martini Sabrina Difícil E Roberta Sobieray Ai gente, difícil Enfim Tem várias coisinhas Tem maquiagem Estujinho de maquiagem Tem canetinhas Eu achei muito fofo Tem canetas Tem pulseira Tem uma bolinha Da Hello Kitty Tem várias coisas Tem várias coisas mega fofas Então Muito obrigada também A gente vai ler essa cartinha depois Outra coisinha pra mim e pra Fabi Foi essa tartaruga Eu não sei quem deu Não tá escrito o nome Ah Não, não tá escrito o nome Mas enfim Muito obrigada Eu acho que de presentinho em conjunto acabou Não tenho certeza Mas vamos lá A Carol Fontanella Me deu Essa caixinha Eu ganhei vários presentes Dessa marca Que é Watch Watch E aqui tem Um copo Muito, muito fofo Assim, ó Que tem esse canudo Sabe? Eu achei muito fofo Eu comprei esse Um da Starbucks Que eu queria muito Um copo de canudo Assim Muito, muito fofo Tem também Deixa eu abrir Eu acho que é da mesma menina Porque tava na mesma sacola Tem também Este copo Uh Caiu a tampa Este topo Este copo Tipo de café Que tem aquela tampa Que caiu agora no chão Roxinho Muito, muito fofo também Tem Ai Tem um chaveiro de coração Aqueles bem gostosinhos Sabe? Esse aqui tem um colar Eu não sei de quem Quem que deu Não foi a mesma menina Tem um colar de Ela falou que era De onde ela era, Fabi? Não lembro Mas tem um colar Tipo de miçanguinho Assim E aí também tem Uh, vários esmaltes Tem um bombom Dois bombons Eu ganhei vários chocolates Gente E tem esmalte Da Panvel Amei esse rosinha E esse azul Ó É um rosinha E um azul E um batom também Da Panvel Ganhei várias coisinhas Da Panvel Que é uma rede de farmácias Que tem aqui no sul Não sei se só aqui no sul Que tem Mas Que vem de maquiagem também Então Então Este foi Esse presentinho Eu amei 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 Também ganhei Deixa eu ver Da Luana Poltronieri Deixa eu ver aqui É Luana Poltronieri Este colar De bigodes Ai Tá um pouco Enroscadinho Mas é um bigodinho Muito fofo Adoro 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 Mega fofo Vamos lá Ai Eu ganhei este Vidrinho Que eu acho Que ela que fez E aqui dentro Tem uma cartinha Que é da Andriellen Andriellen Cartinha mega fofa Que depois eu vou ler Mas olha É muito fofo Tem um cheirinho Mal gostoso Não sei do que que é esse cheiro Acho que é de biscuit Mega fofa essa caixinha Daí temos É Da Da Georgia Tiburi Do Boticário Florata e Rose Ai Esse perfume É muito delícia Ai É muito bom Eu tinha o O azulzinho Quando eu era pequena Mas é muito gostoso Muito obrigada Daí também Outro presentinho Da Ana Clara E é este Mega colar Lindo Maravilhoso Fabi Que lindo Lindo É azul De pedras Muito lindo E a embalagem Também é muito fofa Olha que fofa As embalagens Gente Muito, muito fofa Então obrigada Mil beijos Deixa eu ver aqui mais Aqui dá De quem é Não tem o nome Aqui Fabi Ah, eu acho que o nome Tá no vídeo da Fabi É um laço Pra pôr no cabelo Muito fofo Rosinha Mega fofo Então o nome da menina Vai tá lá no vídeo da Fabi Porque Acho que ela pegou E não me deu a caixinha Então o laço Foi da Paty Que também deu Essa caneca Mega fofa De Paris E dentro tem chocolate Gente Eu ganhei muito chocolate Isso não é justo Muito fofa a caneca E o laço também E aí dessa mesma marca Eu ganhei outra caneca Gente Essa caneca É demais Eu vou abrir Pra mostrar pra vocês Eu tenho uma capinha De celular Que fala Diva não Tem contatos Tem fã clube E essa caneta Essa caneca diz Diva não bebe Diva não bebe Degusta E também tem essa tampinha Mega fofa De colocar coisa quente Assim, sabe Gente Muito fofa Essa caneca E é da Marina, Laura e Stephanie Obrigada meninas Eu amei É muito, muito fofa Da Camila Frazão Eu ganhei vários chocolates Da Cacau Show Várias delícias Muito obrigada Adoro Da Natália Baes Eu ganhei Essa caneca também Eu amo caneca Gente Olha que fofa Tem vários sapatos Os óculos É bem fashion Então muito obrigada E gente Se eu estiver errando O nome de alguém Me perdoem Porque né E daí eu ganhei também Não tá escrito O nome Da menina Que me deu Mas é uma caixinha De coraçãozinho Assim ó De colocar Jóias Tem um espelhinho E tudo E tudo Muito fofa Não tá escrito O nome Aqui na embalagem Então Muito obrigada É Daí Da Adriane E Amanda Tem este caderno Tem este caderno Muito fofo Olha Encapadinho Assim Elas que encaparam Bem bonitinho Eu não conseguiria fazer isso Que elas fizeram Tem também Uma pulseirinha verde Verde militar Muito fofa Também Então Obrigada meninas Daí Nessa embalagem Super fofinha Tem Temos Da 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 Pera Deixa eu ler o nome Da Gabrieli Matiotti Gabrieli Matiotti Este chaveiro De Eu acho Que é um Leopardo Olha Muito lindo Tem vários De strass Assim Bem bonito Obrigada É Ah Aí Veio Numa caixa Pra mim E pra Fabi E aí a menina Separou Em saquinhos É As nossas Coisas Com os nossos Nomes Então Eu já abri Pra fuçar E foi a Isadora Que deu Então Temos aqui Um Brochezinho É Um brochezinho Mega fofo De uma Menininha É Gente Tô falando rápido Tá Porque senão O riso Vai ficar Enorme Uma pulseira Mega fofa De Tipo Coisa de Baralho Sabe Cílios Postiços Amo 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 Cílios Postiços Um cinto Lindo Azul E dourado E também Um brinquinho De caveirinha Com rosa E preto Muito fofo Então muito obrigada Foi um capricho Ela colocou cada coisinha Num saquinho Muito linda E daí Agora temos Uma capinha De celular Da Amanda E da Natália Olha que fofa Gente Adoro capinhas E ela é bem bonita Bem pink Assim Obrigada Meninas Daí temos Da Letícia Vamos abrir daqui Eu não abri quase nada ainda Gente Eu queria abrir junto com vocês Uma caneca Não deixe para amanhã O que você pode comprar hoje Ai Que divo Olha Amei Amei Muito linda Essa caneca Daí Da Karina Karina Alessa Da Karina Alessa Uma meia E está escrito Nina na meia Olha Está escrito Lupo Nina Que demais E também Uma lata de leite condensado Por que? Vamos ver Eu vi no seu vídeo Que você disse Que adora meia Então achei uma meia Com uma menina Não é o máximo? Ai que lindo E uma lata de leite condensado Eu não sei se foi a mesma menina Que deu leite condensado Para a Fabi Mas ela falou Que viu num vídeo Que nossa mãe Não compra leite condensado Então ela nos deu Ai que incrível Adorei Muito criativo E eu amei Gente do céu Quanto doce maravilhoso Que eu ganhei Tem bombons E não está escrito De quem é Então muito obrigada Amo doces E eu também ganhei Da Ana Paula Me desculpa Se eu estiver falando errado Ela é de pelotas E ela trouxe Bombons Doces de pelotas E tipo assim Já acabou É maravilhoso Nossa É muito Muito bom Eu também ganhei De outra menina Doce de pelotas É Foi da É Helena Estreliave Foi outra menina Que também trouxe Doce de pelotas Para a gente Gente Eu preciso ir para pelotas Porque é maravilhoso E aí Aproveitando A Helena também Deu para a gente Para mim No caso Um cachecol Muito lindo Eu achei muito fofo Esse cachecol É Um potinho assim Eu não sei se ele é De guardar Para guardar suas coisas Ela falou Olha Muito fofinho Rosinha Parece tipo De guardar lápis Caneta Ela também Deu vários esmaltes Da Panvel Lindos esmaltes Eu quero passar Esse laranjinho Aqui Não vou abrir agora Porque senão vai demorar muito Mas muito lindos esmaltes E ela falou assim Assistindo o vídeo Que invadiste O closet da Tassi Que queria testar Então comprei pra ti Gente Olha que lindo São aqueles negócios De colar na boca Sabe Se vocês quiserem Vídeo com essas Tatus de boca Me falem É um adesivo De colocar na boca Eu achei Incrível Muito, muito obrigada Eu amei Amei, amei Achei muito legal Que ela lembrou E também Ela fez um engenharia Um adesivo Ela mostrou Ela mostrou no vídeo Um glitter azul Um glitter azul E batom De comer Então muito obrigada Meninas Amei os doces De pelotas É incrível Olha essa sacola aqui Mega fofa De caveiras Muito linda E é da Lara Escolar Vamos abrir Ai, tô curiosa Porque eu não sei O que tem aqui dentro E eu achei A embalagem Incrível Fabi, silêncio Ai, é uma camisetinha Da Marisa Mega fofa De caveirinha Olha que linda, gente Achei muito, muito fofa Obrigada Amei Adoro caveirinhas Daí nessa outra Embalagem fofa Gente, onde vocês compram Essa embalagem linda? Muito fofa E ela é de velcro É da Tchutu, tchutu Rafaela 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 E tem Esmaltes Esmaltes da Não conheço essa marca Vici Olha que lindos Um roxo E um verde Também tem esse potinho Pra colocar algodão Olha que mega fofo É Não ligue pra minha cara de acabada Tem chicletes Hum, tem chiclete Trident Babalu Vou comer logo, logo Muito obrigada Amei Também Da Bárbara Olha que fofa Tem várias coisinhas Tem negócio de colocar anel Uma mãozinha de colocar anel Muito fofa E esse esmalte muito lindo Da Top Beauty Que é aquele 3D Tem vários brilhos Assim, muito bonitos Amei Muito obrigada Agora eu tenho vários esmaltes novos Pra testar Pra usar Eu tirei todo o meu Agora preciso pintar de novo Essa caixinha Vamos ver Muito fofa a caixinha Por sinal Tem um colar divo Muito lindo Olha Um maxi colar Muito lindo Não sei se vocês estão conseguindo ver direito E não tem O nome de quem deu Infelizmente Então Muito obrigada Muito obrigada A gente pediu Pra que na fila Vocês colocassem As meninas Colocassem Os nomes Mas muita gente Não colocou Daí Dessa mesma loja É Da Eu ganhei Da Fernanda Viel Tem esse Diva não se maquia Brilha Ai gente Olha que lindo E é uma Necessaire De colocar makes Olha Tem um espelho aqui Uma necessaire Diva não se maquia Brilha Gente Incrível Ai amei Obrigada E as cartinhas Eu vou ler depois Vou separar tudo E chegar em casa E ler Porque agora eu preciso guardar tudo Colocar na mala E tal Daí eu ganhei Essa clutch Muito linda Ela é meio rosa Meio coral Olha que linda Não sei o nome de quem me deu Mas eu simplesmente amei Também ganhei essa capinha rosa Não sei quem me deu Não tem nome Mas eu também amei E essa necessaire Também não sei Quem me deu Mas ela é muito fofa Dá pra colocar na bolsa E tudo Agora Vamos lá O que mais Mais esmaltes Muito fofos Da Impala E da Adriana Galisteu Olha eu nunca usei Da Adriana Galisteu Temos também Maquiagem Da Avon É um blush Um Tônico facial Da Haku E uma máscara de cílios Da Avon E um lenço Também Um cachecol Muito fofo Roxinho Cadê o nome? Não sei quem me deu Tá nessa Sacolinha aqui Mas não tem o nome Muito, muito obrigado Olha que lindo Tem uma pulseira Ah, esse é pra Fabi Da Cote Conte Conte Ah, é pra Fabi Mas tava aqui Nas minhas coisas Uma pulseirinha Fabi, depois pra você Daí Essa Da Letícia Natália Letícia e Natália Tem essa bolsinha Tem essa bolsinha Que tem Um esmalte Muito fofa Rosinha Daí da Letícia Araújo É um esmaltinho Da Penélope Eu não tenho quase nenhum esmalte Da Penélope Muito fofo Da Risqué E a mãe dela Que foi entregar A mãe dela Chama Helena Obrigada Helena E a menina É a Letícia Letícia Araújo Daí Da A Daniele Ela deu um quadrinho Pra gente Muito fofo Eu não sei se é japonês Ou chinês Eu acho que é japonês Ó Tá escrito Vida Muito, muito fofo Amei Adoro assim Escrito assim É Daí De quem que é este É da Alexis Ela nos Ela me deu Uma pulseirinha Olha que fofa Uma pulseirinha Ai Eu acho que quebrou É uma pulseirinha douradinha Ó E Também Um anel de caveira Calma Deixa eu botar Um anel de caveira Muito, muito fofo Amei, amei A pulseirinha não sei se quebrou Vou tentar arrumar depois Muito obrigada Daí Da Não tá escrito o nome De quem me deu É um colar de 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 laço Muito lindo Olha É um colarzinho de laço Muito, muito fofo Nessa caixinha Vermelhinha Vamos lá Vamos lá galera Galera Da Tainá Tem essa caixinha Muito fofo Rosinha Cheia de bombons Gente Né Tá difícil Cheia de bombons Daí da Fernanda Lima Uma coisa muito legal Foi esse Essa máscara facial De argila preta Da Panvel Eu queria Eu quero muito testar Essa máscara Eu ia usar ontem Mas minha pele Tava meio irritada Eu não usei E essa pulseira É muito linda Olha Tem spikes E tudo Muito fofa Então eu amei Muito, muito obrigada Daí também Vamos lá Essa bolsinha Eu achei uma graça Deixa eu só pegar O nome aqui dentro É da Eduarda Fett É uma bolsinha De oncinha Olha que fofa É tipo uma necessairezinha Assim E tem várias coisas dentro Tem lixinhas Lixinhas de unha Aquelas bem pequenininhas Sabe Tem esmalte Dessa século 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 Trinta Eu acho que é século Trinta Uma caneta É uma caneta? Vá É uma caneta? Eu acho que é uma caneta Olha que máximo Então Essa bolsinha É muito fofa De oncinha Amei Amei Muito obrigada Está acabando aqui Mais ou menos Não tem nome É da Panvel também E é um blush Eu acho Não É um duo de sombras Muito fofo Nossa Eu ganhei muita coisa da Panvel Quero muito testar Agora da Isabela Eu ganhei Um ursitio Você é muito especial É um chaveirinho Olha que mega fofo Também Glitters Glitters de unha E É como chama Pelúcia Pra colocar na unha Muito legal Quero testar Da Cacau Show Não tem nome de quem deu Mas é Bombom Hum Muito bom Da Emily Emily Itec O Itec Não sei como fala Ganhei Uma paleta Da Jalia Jaliaia Não sei como fala De sombras Muito legal Da Ana Paula Ganhei essa pulseira De spikes Muito, muito grande Muito linda Adorei Agora Da Marina Marina C E Marina G Eu ganhei Esse esmalte Da Panvel Da linha Da Isabela Capeto E essa pulseira Mega fofa De cruzinha Não sei se vocês conseguem ver Muito, muito fofa Amei também Tô ganhando Vários bijus E esmaltes Lindos Daí Da Júlia Eu ganhei Coisas muito fofas Duas canetas Muito fofas Essa aqui Ela é um pósforo Mas ela é uma caneta Muito, muito legal E essa aqui É um cachorro Que também é uma caneta Olha Muito da hora É da Imaginário Eu já tinha visto Pra comprar Muito bacana E um cartãozinho Muito, muito fofo Eu ganhei uma carteira Eu não sei de quem foi O nome não tá aqui Mas a menina Falou pra mim Nina Eu comprei uma carteira Pra você Porque eu vi que você queria uma Muito legal Muito fofa Ela é pretinha Assim, ó Cabe muita coisa Tem zíper aqui também Muito legal Muito obrigada Eu amei, amei Muito linda Daí Da Luísa Eu ganhei esse colarzinho De De paninho Assim Tem várias cores Bonitinhas Verde Azul Rosa Roxo Ó Muito fofo Também Da Não tá escrito Não tá escrito O nome De quem é Aí Essa capinha De celular É da Jade Olha que linda Gente É muito chique Tipo de madriperola Assim com dourado Muito legal Amei Muito chique Da Deixa eu abrir a cartinha Que eu tenho o nome Da Julia H Eu ganhei um esmalte Da Beauty Color E Adesivo de unha Olha Muito, muito fofo Também Esmalte bem bonito Vamos ver aqui Da Renata Não É Renata Eu ganhei Este Pingentinho De colocar no celular Sabe Em cima Assim Eu não tenho nenhum E é de cabelinha Muito bonitinho Eu amei Muito fofo Am 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 Opa Da Adriane Eu ganhei Este Essa prisilinha De cabelo Que é um laço De oncinha Não sei se você Não sei se vocês vão conseguir ver Mas é um laço De oncinha De tic tac E esse esmalte Muito lindo Da Maria Chica Olha Rosa Muito lindo Vários esmaltes Lindos Eu estou ganhando Daí Deixa eu ver Aqui De quem é Ah Aqui Da Isadora Ela me deu Este lencinho Umedecido Da Rica Que eu achei Muito legal Para carregar Na bolsa Ó É muito fofo E esse esmalte Da Impala Que é É como se fosse Paetê Tem lá Essas bolinhas Assim 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 Muito Muito lindo Adoro esmalte Assim Da Como chama Monteiro Julia Monteiro Eu ganhei Essas Essas pulseirinhas Olha Pulseirinhas De miçanguinha Assim Rosinha Ó Muito fofa Também Da Ana Paula Ana Paula Eu acho que é Ana Paula É um colar É um colar Que tem uma menininha Eu não tirei do saquinho Mas muito fofo Também E da Larissa Tem um anelzinho Aqui dentro E uma amostrinha De perfume Um anel Tem um coração Rosinha Muito Muito fofo Amei também Tô indo rápido Tá gente Porque senão Vai ficar muito longo Da Eduarda Esse colar Muito lindo Gente Olha Não sei como eu uso É um colar ou é um cinto Não É um colar Ó Muito lindo Ele é meio Ele é preto Meio grafite Assim Da Da Jeane Essa caixinha Que ela colocou Uma caixinha Dentro Muito fofa Também Depois eu vou ler a cartinha Com mais calma Essa capinha Eu não sei Ah Não sei se Não sei se é da Bruna Eu acho que é da Bruna Olha que linda Gente É uma capinha gigante De urso Eu achei muito linda Ela é bem grandona Achei o máximo É Da Júlia Essa capinha Olha que fofa Ela tem bolinhas Achei ela muito linda Também Da Marina É este copo Muito lindo De zebrinha E ela também tem Essa tampinha Muito 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 lindo Muito lindo Amém Daí Da Gisele Silva Essa caixinha Que tem Bombons Dentro Muito fofa A caixinha Olha que linda Das meninas Que se hospedaram Aqui no hotel Que é a Camila Júlia Laura E a Rafaela Essa caixinha Muito fofa De lacinhos E aqui dentro Elas deram pra gente Pra mim Aqui no jantar Que teve aqui no hotel É Spray de brilho capilar Da Panvel Uma caneta Muito fofa Que tá escrito Nina Secrets Aqui em cima Muito, muito fofa Uma cartinha E uma capinha De celular Com o meu rostinho Olha que fofa Gente Amei Muito linda Muito obrigada Meninas Elas são Uns amores E elas tem Fã clube Lá no Instagram Daí Não Da Isabela Eu ganhei Essa caneca De Nova York Cheia de chocolates Maravilhosos Dentro Olha É uma super caneca Cheia de chocolates Amei 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 Mais chocolates Da Cacau Show Da Júlia Olha Ai gente Mais chocolates Da Andressa Rodrigues Da Ana Paula Chocolates Bombons Da Cacau Show De Trufa Muito, muito bom Agora Da Deixa eu ver se é cito o nome aqui Da Laura Bittencourt Um esmalte muito lindo Da Impala Meio vermelhinho Sabonetes Em barra Da Natura Que é uma delícia Né gente E também Deixa eu abrir Ai Uma pinça Olha que fofa Uma pinça assim Que tem uma ventosa Pra grudar No banheiro Que fofo Gente Amei Da De quem é De quem é Ai Não tá escrito de quem é É um lacinho Que tem duas orelhinhas Muito, muito fofa Não tá escrito de quem é Mas eu já vi da Fabi E é muito, muito lindinho Daí eu ganhei essa caneca Diva não bebe Degusta Outra caneca Da mesma Não sei de quem foi Porque não tem nome Mas essa caneca É linda Maravilhosa Da Flávia Ribeiro Eu ganhei Dois produtinhos Da Natura Um batom E uma máscara Natura face Muito legal Adoro makes Né gente E da Carolina Eu ganhei Este esmalte E adesivos Para unha É um esmalte preto Muito, muito, muito Muito lindo Da Beatriz Eu ganhei Várias cartinhas E maquiagem Da Panvel Um blush E um delineador Eu estou doida Para testar As maquiagens Dessa marca Daí da Natália Ganhei também Várias coisinhas Da Panvel Tipo uma lixa Um hidratante Para as mãos Um blush cremoso É Batom Outro batom É Gel Antisséptico Para as mãos Erva doce Um esmalte Muito lindo E um esmalte Da Risqué E veio tudo Empurradinho Nesse papelzinho Cada um dos itens Muito linda Muito obrigada Adorei Daí Da Deixa eu abrir Caroline Tem este esmalte Da Ana Da Rickman Muito linda Muito linda E é da E é da Jade Olha Muito fofa De quem é este Da Mil beijos De Manu Da Manu Tem mais produtinhos Da Panvel Tem esmaltes Dois esmaltes E um batom E um batom Estou doida Estou doida Para testar Dessa linha Da Isabela Capeto Ah gente Estou doida Daí Vamos ver Este saquinho Aqui É um chaveirinho De lacinho Da Rita Rita de Cássia Muito obrigada Deixa eu abrir Este aqui Maquiagens E bijus Da Pimenta Vermelha Do blog Pimenta Vermelha Da Tamires Olha É uma pulseira de cruz Muito fofa E maquiagem Da Fenza Sombrinhas Amei Amei Este colar Muito lindo Da Suzy Olha que lindo Gente Muito Muito divo Adorei este colar A da Camila Giovanna E Mayara Este colar Muito divo Também Olha que lindo Dourado e preto Amei também Está um pouco embaraçado Mas é assim Amei Gente Amei Ganhei meias Da Priscila E eu amo meias Acho que ela sabe É uma meia bem quentinha Sabe Assim Muito gostosa Ai Eu amei Essa meia Não sei De quem é Não está escrito o nome Tem um anel Muito lindo De rosa E prisilinha De cabelo De lacinho Tic tac Muito fofo Também Daí Eu não sei De quem é Mas quebrou Eu amei o saquinho Olha É de dólar E é da Fernanda Não Aurora e Fernanda Mas quebrou Eu já vi o da Fabi E é uma vasilinha Sabe O meu quebrou Mas é muito fofa Muito obrigada Mesmo assim Eu ganhei essa barra Com amor Da Cacau Show Não sei de quem é Não está escrito aqui De chocolate Adoro Da Cacau Show também Ganhei este copo Que está recheado De chocolates E esse copo É muito legal Eu vou abrir Não sei de quem é Não está escrito aqui Olha que legal Esse copo Ele abre assim Tem um canudo Ai que máximo E tem chocolates Aqui dentro Olha Ai gente Amei Não sei de quem é Mas muito obrigada Eu adorei Gente Adorei Está acabando Está acabando Aguenta aí Da Natasha Essas pulseiras Olha que lindas Essas cores Muito fofa Muito linda Da Natasha Obrigada Natasha Ah esse aqui É muito fofo Também Olha Da Não sei o nome Vamos ver Mi Eu acho que é mi Da mi Olha gente É um chaveiro de batom Muito lindo Muito lindo De paninho assim Muito fofo Eu amei Da Katarine Este maxi colar Muito lindo Olha gente Ele é marrom Com dourado Muito muito lindo Eu não tenho nenhum Dessa cor Daí Da Ana Letícia É um batom Da Colos Muito lindo Esse batom É na cor 160 Lili É muito lindo mesmo Esse batom Veio nessa caixinha Mega fofa Olha Muito muito Benitinha E daí por último Mas não menos importante Eu acho que acabou Gente É É Não tem o nome De quem me mandou Eu acho Não tem o nome Mas é um lápis Da Fenza E Marshmallows Nesse saquinho Muito fofo Então Esses foram meus presentinhos Desculpa pelo Vídeo enorme Espero muito Que vocês tenham gostado Se eu esqueci de alguém Se eu não mencionei alguém Se eu não falei Se eu não mostrei Alguns dos presentinhos Me perdoem Mas eu amei tudo Amei a presença de vocês Espero muito Que tenham gostado Assistam o vídeo Do encontrinho E Espero que a gente possa Fazer mais encontrinhos Em vários estados Várias cidades do Brasil E até os próximos vídeos